O projeto Pergunte às Árvores A comunicação transdirecional entre o visível e o invisível pretende uma troca de informações a fim de se estabelecer uma comunicação, que não é a do emissor nem a do receptor, onde tenta se distanciar de qualquer noção de dualidade e se estabelece no meio, no choque e no entrecruzado. Na produção do aparato técnico desta pesquisa, tivemos a preocupação em manter a captação, a modulação e a tradução o máximo possível no formato analógico. Manter essa captação com componentes e processos analógicos permite preservar o som o mais natural possível, já que na conversão do analógico para o digital temos perda de sinal, pois o digital trabalha com a amostragem em intervalos em relação ao sinal natural analógico, que tecnicamente é infinito. Compreendemos que o processo de ouvir as ondas já trata-se de uma tradução e, como toda tradução, compreende perdas e distorções que são indissociáveis ao processo de traduzir. Durante a pandemia, nós tivemos grandes dificuldades ao desenvolver a pesquisa. Tivemos a distância, nós não poderíamos nos reunir em laboratório e não tínhamos acesso à compra de capacitores, resistores, tanto pelo comércio fechado quanto o risco de contagem, então não podíamos sair de casa. A conexão de internet também foi um grande desafio. Tentamos fazer lives, participar de congressos e a internet sempre era um problema. E com isso nós tivemos que tentar nos reinventar, procurar outras formas de evoluir a pesquisa e conseguimos uma ótima evolução na parte técnica. Nós estamos fazendo experimentos com ecos, que a gente não tinha no início, experimentos com outros componentes, experimentos com outros materiais e isso também foi muito frutífero para a pesquisa. Com a pandemia tivemos também uma grande dificuldade em que não conseguimos expor a obra. Como nós captamos ondas eletromagnéticas e qualquer equipamento eletrônico gera ondas eletromagnéticas, quando ligamos um computador, um celular ou um gravador próximo à obra, esses equipamentos geram uma onda tão alta que abafam qualquer outra interferência que a gente tenta captar. Isso obviamente é um empecilho, a gente adoraria transmitir aqui agora a vocês uma experiência nossa com a obra e o resultado dela, porém também é um ouvir muito importante. Esse Pergunte às Árvores é muito mais um ouvir às árvores. E ela nos está dizendo que essa comunicação tem que estar próxima, tem que estar em contato, tem que estar presente, tem que estar em sintonia. E essa transmissão à distância talvez não permita essa sintonia como a gente deseja. E como funciona a parte técnica da nossa pesquisa? As ondas eletromagnéticas que captamos chegam às nossas antenas com a intensidade muito baixa, ou seja, com um volume muito baixo. Para ampliarmos a intensidade do sinal e aumentarmos o volume, utilizamos um sistema com componentes eletrônicos. No centro desse sistema está o circuito integrado, o chip LM386, onde associamos esse sistema com o chip a resistores de diferentes capacitâncias ligados em série, e isso gera oscilações no campo eletromagnético. Essas oscilações são traduzidas em som e elas variam com a simples aproximação de corpos sobre as fluorescências. Isso se dá em função da diferença de potencial elétrico entre os resistores, que altera a corrente com a simples aproximação. Bom, espero que tenham gostado. Essa pesquisa é feita com muito empenho e com muito carinho. Peço que visitem o nosso site, se inscrevam também no nosso canal no YouTube. Lá temos muito mais sobre essa pesquisa e muitos outros trabalhos do nosso laboratório. Muito obrigado e até a próxima.